Tu és o nosso Rei, Senhor E não há outro motivo de nós estarmos aqui Se não for para render honra e glória e graça Pela Ti, Pai Aleluias, aleluias, aleluias Santo e Santo é o nosso Deus Tu és Rei Rei dos Reis Rei dos Reis E não há outro E não há outro igual a Ti Tu és Santo Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo E não há outro igual a Ti O que farei? O que farei? Se eu não me render Primeiramente a Ti, Senhor Primeiramente a Ti Aleluias Quero Te dar Mais que canções Tudo de mim Tudo de mim Agora é fácil Pois Tu és Santo Pois Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo Pois Tu és Santo Eu me rendo Pois Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Pois Tu és Santo Pois Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Levantarei minhas mãos para Ti Abro o meu coração Moro em mim Com minha voz Te darei O Teu som E Te adorarei Te adorarei Te adorarei O que farei? Se eu não me render Primeiramente a Ti, Senhor Primeiramente a Ti Aleluias Quero Te dar Mais que canções Mais que canções Tudo de mim Tudo de mim Tudo de mim Pois Tu és Santo Pois Tu és Santo Diga isso Santo, Santo Pois Tu és Santo Eu me rendo Diga a gente Pois Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo Pois Tu és Santo Eu me rendo Pois Tu és Santo Santo, Santo Pois Tu és Santo Santo, Santo E eu me rendo Pois Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo Pois Tu és Santo Santo, Santo Santo, Santo Levantarei minhas mãos para Ti Abro o meu coração Ora em mim Com minha voz Te darei O meu som E Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei No ano em que morreu Reusias Eu vi o Senhor Assentado sobre um alto Sublimitono E as Suas vestes Enchiam o templo E voavam E clamavam E diziam uns aos outros Falando Santo, Santo, Santo Santo É o Senhor dos Exércitos E aquele lugar Foi cheio da glória de Deus E nessa noite Eu quero dizer para os irmãos Eu não conheço os irmãos Os irmãos não me conhecem Mas basta uma palavra Para esse lugar Seja impactado com a presença do Senhor Basta nós clamarmos uns aos outros Santo, 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 Santo Rabalaia e Alicanta E este lugar é cheio da glória de Deus E esta cidade será cheia da presença do nosso Deus E serão impactados as suas famílias E onde você entrar Será declarado que Santo Santo, Santo, Santo 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 é o Senhor Lá na sua célula Santo, Santo é o nosso Deus E que nós diminuamos E que nós diminuamos E que quem cresce e apareça Seja o Espírito Santo de Deus Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça 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 Servo de todos os irmãos Que ele cresça, que eu diminua Que ele apareça e eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Infinita unidade, servo de todos Levantarei minhas mãos para ti Abro o meu coração, mora em mim Com minha voz te darei o meu som E te adorarei, te adorarei Pois tu és santo, santo, santo Pois tu és santo, eu me rendo De igreja, pois sou